Giro de notícias do Mengão Após vitória contra o Nova Iguaçu, elenco do Flamengo folga nesse domingo. Pedro iguala a Renata Abreu e se torna o terceiro maior artilheiro do Flamengo no século XXI. Apenas Gabigol e Bruno Henrique marcaram mais gols pelo clube nesse século. Cebolinha comentou sobre a falta de reforços do Palmeiras, adversário do Flamengo na final da Supercopa, e disse que espera que o Palmeiras não contrate ninguém até o dia da final. Flamengo já se decidiu e vai negociar o João Gomes com o Lyon da França. Flamengo quer usar sua parte do Nação BRB para construir o estádio. Marcos Braz diz que não vai pôr Matheus França à venda. Flamengo conta com o dinheiro da venda de João Gomes para trazer novos reforços. Mateuzinho chega a três assistências e dispara como garçom do Flamengo na temporada. Mateuzinho ou Varela? Quem deve ser titulado Flamengo? Ex-Flamengo, Paulo Guerreiro acerta com o Hassan, da Argentina. Flamengo anuncia a abertura de venda de ingressos para jogo 4 Bangu. Flamengo e Bangu se enfrentam na próxima terça-feira em Volta Redonda. Curta e siga nossa página para mais conteúdo como esse. Uai, seu app de vídeos curtos.